Representantes do sindicato dos rodoviários se reuniram hoje pela manhã com a direção da Transalvador para tentar um acordo com relação às multas de trânsito e da carta horária, que significa o tempo de duração de cada viagem. Os rodoviários, Juca, alegam que por conta dessa carta horária apertada, eles dirigem em alta velocidade e ultrapassam os sinais vermelhos, gerando assim as multas. Durante a reunião, as discussões acaloradas foram inevitáveis. De um lado, os rodoviários tentavam explicar os motivos que só este ano já resultaram em mais de 50 mil multas para motoristas de ônibus. Eles cometem algumas infrações devido à necessidade da pegada dele lá no final de linha. Então eu estou pedindo a ele que enquanto regulariza essa situação, ele anistie as multas desse ano e extinga a carta horária. Do outro lado, o superintendente da Transalvador afirmava que cancelar multas é impossível. Dentro dessa colocação deles, querendo anistiar multas, não pode. Isso não existe, mas não vamos dar. Também presente no encontro, o diretor de transporte do órgão municipal disse que o diálogo é o melhor caminho para resolver a situação. Esse tipo de coisa se resolve é na mesa. É conversando, é discutindo. É esse o processo democrático. Não há outro. Mas para o sindicato, só conversar não resolve. Os rodoviários prometeram continuar com as operações padrão. Na semana passada, eles pararam a cidade por dois dias, em protesto contra as multas e pedindo mais estrutura nas estações. A operação consiste em obedecer todas as regras estabelecidas para a categoria, como, por exemplo, parar em todos os pontos de ônibus e circular apenas pela via exclusiva. Caso não haja um acordo, a situação pode voltar a acontecer em Salvador. Se não tiver uma solução, a operação vai continuar. É, como você viu na reportagem, nada foi definido entre prefeitura e rodoviários. Mas para quem já está pensando como vai ser sair de casa para o trabalho amanhã cedo, uma informação. De acordo com o sindicato dos rodoviários, até a quinta-feira, a categoria vai trabalhar normalmente. Na sexta-feira, uma nova reunião vai definir se a operação padrão será retomada. Por ano, 40 mil pessoas morrem em acidentes de trânsito no Brasil. Com tantas vítimas, o governo federal resolveu investir mais em educação. E Salvador foi a capital escolhida para o lançamento da Semana Nacional do Trânsito, com uma caminhada animada no bairro da Barra. Veja na reportagem de Diego Barros. Foi as ruas com um só objetivo, paz no trânsito. É muito importante essas campanhas educativas, porque esses índices de violência no trânsito estão muito altos. A gente tem toda a violência na cidade. É importante pensar no trânsito também. Um dia como vai ser muito importante para a nossa cidade. No lançamento da Semana Nacional de Trânsito, os pedestres se uniram e fizeram a maior festa na Barra, com direito a trio elétrico. A criançada adorou. O governador do estado, Jacques Wagner, participou da caminhada. Eu acho que, fundamentalmente, a gente tem que fazer um trabalho de conscientização, um trabalho mais de repressão também nessa questão do álcool, que é uma das causas mais importantes nos acidentes de trânsito. E, evidente, ter medidas que sempre façam com que aqueles que não sabem usar o carro como meio de transporte acabem transformando ele numa arma, que ele seja negado o direito de dirigir no meio das pessoas. O ministro das Cidades, Mário Negromonte, também esteve no lançamento da campanha. O trabalho principal, conscientização, de fazer com que as pessoas respeitem as leis de trânsito, se comovam com as mortes que têm acontecido, os óbitos que têm acontecido no Brasil e no mundo. A Organização Mundial de Saúde apresenta números alarmantes. Cerca de 1 bilhão e 300 mil morrem por óbitos de acidente de trânsito no mundo. No Brasil, 40 mil. É isso que nós queremos. Conscientização, as pessoas respeitarem e se conscientizarem que a cada dois dias morre como se tivesse caído um jumbo. Então a gente tem que tirar isso do nosso cotidiano e fazer com que as pessoas respeitem a lei de trânsito. A seguir, o futebol, a repercussão da rodada do fim de semana e dos resultados que Vitória e Bahia alcançaram. E ainda nesta edição do Bahia Record, toneladas de ferro destroem o quintal de uma casa e três carros. Até que a pouco a gente volta.